Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos que apresentam ramificações e nós iremos entender como é que se dá essa nomenclatura a partir dos prefixos, infixos e sufixos para esse tipo de hidrocarboneto. É importante destacar que o hidrocarboneto aromático possui ramificações e considera-se que o anel benzênico vai sempre ser a cadeia principal, porque é que vai ter dentro de um hidrocarboneto aromático maior importância para a gente, não só em relação a termos de quantidade de carbonos, mas por conter a importância primordial, porque ela vai estar caracterizando o hidrocarboneto como aromático. Então quem vai caracterizar esse hidrocarboneto como aromático é o próprio anel benzênico ou benzeno. A nomenclatura para o anel benzênico utiliza o termo benzeno como parte final do nome, então você vai estabelecer o nome da ramificação e no final você vai acrescentar o nome benzeno. Então é importante ressaltar que o nome das ramificações vai seguir o mesmo padrão determinado para hidrocarbonetos aromático que nós vimos nas aulas passadas, sempre utilizar a questão do etil, etil, do isopropil, aquelas ramificações que nós já trabalhamos em aulas passadas. Então vamos para os nossos exemplos. Temos a F6 estrutura, é um hidrocarboneto aromático, ele possui um anel benzênico, ele tem uma ramificação CH3, nós já sabemos a nome dessa ramificação, que é ramificação metil, ela tem apenas um átomo de carbono e por ser uma ramificação ela vai carregar o il como sufixo, então é metil e por estar ligado ao hidrocarboneto aromático, ao anel de benzênio, nós vamos ter o metil, benzeno. Segundo desenho aí, segunda estrutura, temos aí o etil benzeno, uma ramificação etil ligada ao anel aromático. E por fim nós vamos ter o isopropil, que é essa ramificação que é a peça da seguinte estrutura que você já deve ter conhecido, e aí isso ligado ao benzeno vai ser o que nós chamamos de isopropil benzeno. É importante destacar pessoal que essa nomenclatura que nós estamos fazendo, ela é baseada aí na IUPAC, que é a nomenclatura oficial, mas existem formas de nomear esses compostos de forma coloquial. Vou citar o exemplo de um dos compostos que é muito importante, ao decorrer do nosso estudo nós vamos trazer também outros compostos de hidrocarbonetos aromáticos, ramificados, que também são muito utilizados na indústria, no dia a dia da gente. E eu vou trazer hoje o tolueno, que ele é o chamado metilbenzeno, que também pode ser chamado no coloquial aí como tolueno, ele é muito conhecido como nome comercial tolueno. Ele é um composto inflamável, incolor, é volátil e possui um odor muito característico e altamente danoso à saúde se ingerir ou inalado. Ele é utilizado como um solvente em colas e tecidos e o tolueno também está presente nas colas, nas gasolinas, tintas, removebedores, agentes de limpeza, fumaça de cigarro e cosméticos. Então a gente observa que o tolueno está muito presente nos produtos que nós estamos lidando no nosso dia a dia e é só um exemplo dos hidrocarbonetos aromáticos que possuem alguma finalidade para a fabricação de produtos. Lembrando que esse hidrocarboneto aromático possui uma nomenclatura específica, que é o metilbenzeno, só que ele pode ser também encontrado como tolueno, que é o seu nome comercial. Quando o hidrocarboneto aromático apresenta mais de uma ramificação, é possível que nós façamos a nomenclatura de uma forma diferenciada, utilizando, levando em consideração aí as posições dos grupos orgânicos que estão ligados ao benzeno. Então vou utilizar esse prefixo orto, meta e para para designar as posições diferentes dessas ramificações. Então para isso acontecer, eu preciso ter mais de uma ramificação, seja ela igual ou diferente uma das outras, mas precisa ter mais de uma ramificação e precisa estar localizado em carbonos diferentes. Então se as posições forem o carbono 1 e o carbono 2, nós vamos ter o prefixo orto. Se for o carbono 1 e carbono 3, nós vamos ter o prefixo meta. E se for o carbono 1 e o carbono 4, nós vamos ter o prefixo para. Para fazer a contagem, pessoal, vocês vão levar em consideração uma das ramificações. Ela vai ser a ramificação do carbono 1, sempre. E aí você começa a encontrar de uma forma que a outra ramificação fique com menor número. Então olhando para o orto, vocês podem observar que se eu considerar a ramificação ali que está em cima como a primeira, a segunda vai ser obrigatoriamente o carbono que está ligado na segunda ramificação. A mesma coisa em relação ao meta, que vai ter o carbono 1 e 3, em relação ao para, que vai ter o carbono 1 e 4. Vamos para exemplos práticos de prefixo orto, meta e para. Vamos utilizar para isso duas ramificações metil que a gente já está familiarizado. Nós vamos ter aí o orto de metilbenzeno, que apresentam dois grupos metil, um na posição 1 e outra posição 2. Vamos ter o meta de metilbenzeno, que apresenta dois grupos metil, um na posição 1 e outro na posição 3. Nós vamos ter o para de metilbenzeno, que apresenta um grupo metil na posição 1 e outro grupo metil na posição 4. A gente pode simplificar esses nomes a partir da letra O para orto, M para meta e P para para. Teríamos também como dar nomes a partir da nomenclatura padrão. No orto de metilbenzeno seria 1,2 de metilbenzeno, o meta seria 1,3 de metilbenzeno e o para seria 1,4 de metilbenzeno. Quando nós temos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos condensados, que representam ramificações, vamos utilizar os prefixos alfa e beta para diferenciar as posições dessas ramificações. É importante destacar, pessoal, que a gente tem que fazer a contagem dos carbonos correta. Eu coloquei um exemplo para vocês aí ao lado, para a gente conseguir fazer essa contagem correta, tá? Então, eu tenho aí, por exemplo, quando nós tivermos a ramificação ligada ao carbono 1, 4, 5 ou 8, nós vamos ter, utilizar o prefixo alfa. Se nós tivermos a ramificação ligada ao carbono 2, 3, 7 e 6, nós vamos ter aí a nomenclatura beta, o prefixo beta sendo utilizado. Lembrando que a nossa ramificação vai determinar o posicionamento do nosso contagem de carbonos. Então, é importante que vocês sempre estabeleçam essa contagem de carbonos de forma correta. O que eu estou dizendo ali como 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7 e 8 é só para exemplificar, mas é para vocês identificarem onde é o carbono na estrutura que está apresentada. Tem que ficar muito claro isso, porque se nós formos levar em consideração a ramificação, sempre o carbono da ramificação vai ser o carbono 1, tá? O que eu deixei ali só para a gente poder explicar de uma forma mais detalhada. Então, se te confundir, esquece esses números que estão ali no exemplo da parte de cima e só adota os posicionamentos de alfa e beta que estão no nosso exemplo.